O Tempo é Agora Obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco Vice-Diretor da Faculdade de Teologia Há aqui uma mudança na nomenclatura O que é que aconteceu? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite É um gosto estar aqui contigo, Paulo Marcelino Neste programa que tão bem pensaste e diriges Sinto-me honrado por estar aqui Portanto, quero agradecer-te pelo convite Em termos de razão de ser Antes era diretora de junta, agora é vice-diretor Eu próprio também me engano às vezes Porque já fui uma coisa, agora sou outra Basicamente o que aconteceu foi isto O Papa Francisco publicou um documento Que dá uma nova orientação para as Faculdades de Teologia E universidades eclesiásticas A Veritatis Gaudium Que nos levou a termos que rever os nossos estatutos Da faculdade para correspondermos Aquilo que era a normativa da Santa Sé Neste elaborar dos estatutos No diálogo com a Congregação para a Educação Católica Verificámos que precisávamos de uma integração maior Da Faculdade de Teologia Que sempre teve um conselho científico Um corpo docente único Uma direção única Mas efetivamente tinha três núcleos Que era assim que se chamava antes Que de alguma forma tinham a sua autonomia Quanto baste Estamos a falar Braga, Porto, Lisboa Lisboa sim Lisboa é sede Porto e Braga desde 87 Eram núcleos 87, mas desculpa 1987 87 do século passado Eram núcleos da faculdade Mas a dinâmica era uma só Havia um diretor e depois os diretores adjuntos Os diretores adjuntos Neste momento Para mostrar esta orgânica E esta unicidade nacional Uma das coisas que se teve que alterar Foi precisamente a nomenclatura Deixa de ser diretor adjuntos E passa a ser vice-diretor Coordenador do campus Portanto eu sou o vice-diretor da Faculdade de Teologia Cujo a minha missão é coordenar a Faculdade de Teologia No campus de Braga E há uma única direção Há uma única direção Que reunimos todas as semanas à quinta-feira à tarde Mas não foi a única alteração Há também nestas propostas académicas Este ano Que estamos a terminar um semestre E a preparar o início do outro semestre Houve aqui também bastantes transformações De facto Coincidiram uma série de circunstâncias Que levaram a uma alteração muito grande Mas então não estão todas interligadas diretamente Não, não, não Foram coincidências Muito bem Portanto, a Veridade de Gaudi em 2017 já falei Que depois tivemos que responder até 8 de dezembro de 2019 E que depois deu estas alterações Da termologia que eu te falei Também nós em Portugal Que não é muito frequente Nas Faculdades de Teologia Por este mundo fora Nós temos uma particularidade muito boa Que é Os nossos cursos têm dupla São duplamente reconhecidos Automaticamente Quando nós emitimos um certificado de um grau Ele é reconhecido civilmente e canonicamente Ora, nós temos então que responder à legislação da Santa Sé E à legislação civil Em Portugal, a agência que avalia, acompanha e acredita Os cursos do ensino superior A 3ES Portanto, nós estávamos a concluir O tempo que tínhamos de validar os nossos cursos Ou reavaliávamos, que era o normal Ou tínhamos que submeter novos Nós tínhamos que submeter novos Porque a legislação portuguesa Deixou de permitir mestrados integrados Exceto em 2 ou 3 cursos Antes não era assim tão restrito Agora é Por isso, nós em Teologia Tivemos que deixar de ter mestrado integrado Estão agora a concluir E passámos a ter licenciatura de 3 anos Mais mestrado, que são 2 anos Para o aluno é a mesma coisa São 5 anos Mas em termos de orgânica, currículum E tudo o que isso implica Tivemos também que fazer novas acreditações Novos programas e por aí adiante Isto a nível presencial, Teologia Sim, mas vamos ao nosso tempo, digamos assim E nós tínhamos uma licenciatura Que eram 5 anos E depois fazíamos uma pós-formação Uma pós-graduação O ano pastoral Havia ali um misto de interação com o seminário E isso continuou sempre Mas quando foi necessário fazer uma reformulação Dos 5 anos Ficaram uns 5 anos E passou a chamar-se mestrado integrado Mas um currículo basicamente era o mesmo Sim, similarmente Agora aconteceu uma transformação mais profunda Sim, sim E eu posso fazer só licenciatura? Podes O que não acontecia antes? Não, em bom rigor Ao longo do mestrado integrado Depois de completar Um determinado Os estudos curriculares E um determinado número de SETS Que são os 180 Já se ficava com um grau Portanto Isso faz parte do... Se não concluísse o mestrado integrado O mestrado integrado Poderia pedir o reconhecimento da licenciatura? Licenciatura em Ciências Religiosas No âmbito do MIT Era assim que se falava Agora não Agora quando o aluno faz os 180 créditos da licenciatura Ao aprovar o último exame Está licenciado Depois entra num segundo ciclo Que é o mestrado Que tem um plano curricular E termina com a elaboração E defesa pública De uma dissertação de mestrado Mas aqui há uma mais-valia Porque para alguém que queira Iniciar-se neste estudo da teologia O horizonte da licenciatura Pode ser mais atrativo Sim, sim E também nós sempre tivemos Voltamos ao nosso tempo Sempre tivemos aquelas pessoas Já mais maduras Digamos assim Algumas até aposentadas Que queriam fazer alguma formação em teologia E só concluíam o grau Ao fim de cinco anos Depois Com aquilo que Bolonha nos permitiu Bolonha manda que as licenciaturas Tenham três anos E a nossa licenciatura também tem três anos Que é uma licenciatura civil Simplesmente Simplesmente E esse foi o propósito desta alteração Foi uma adaptação a Bolonha A Bolonha nós já estávamos com o MIT O MIT já respondia a Bolonha Sim Foi responder Àquilo que é a legislação portuguesa Hoje Respondendo à legislação portuguesa E salvaguardando aquilo que a Santa Sé Também nos obriga Para termos uma ideia Estes cursos antes foram aprovados na Santa Sé Só depois é que nós submetemos à agência portuguesa E disseste uma coisa curiosa Para mim E provavelmente se calhar para quem nos acompanha Isto não acontece em todos os países Ou em todas as faculdades de teologia Terem um reconhecimento civil automaticamente? Não Nós estamos praticamente a exceção O que acontece nas outras universidades Naquela que eu estudei O que acontecia era E estudaste onde já agora? Em Madrid O que acontecia era Nós no final tínhamos um título Pegávamos nesse documento Íamos à anunciatura E a anunciatura por via diplomática Com o Ministério de Negócios Estrangeiros E o Ministério da Ciência e Tecnologia de cada país Reconhecia E depois fazia-se o caminho inverso Era assim que funcionava Era um ato Era burocrático Mas acima de tudo Tem um outro significado É que o sistema de ensino superior português Permite conferir graus em teologia Quando nós queremos que a teologia Ou melhor, que a Igreja Que a fé seja significativa Tem que estar presente E arranjar a forma de se manifestar E mostrar a sua presença Em todos os âmbitos E este é um deles É uma forma de estar Que é exigente Mas também tem outras formas de dizer a nossa presença Entretanto eu interrompi Para aprofundarmos um pouco Esta nova dinâmica na teologia Mas ias partilhar outras transformações Sim, nós também tínhamos Ia-te falar do curso de Ciências Religiosas E o que é esse curso de Ciências Religiosas? Antes de mais Explica-nos em que é que consiste Temos uma teologia Não é a mesma coisa que Ciências Religiosas Por que é que temos dois cursos? A teologia responde A um curso clássico Para a formação de Digamos assim Superior em teologia Ciências Religiosas É um curso Com uma componente forte De teologia É um curso de teologia na mesma Só que é um curso mais abreviado Tu recordas do nosso tempo A licenciatura em teologia eram cinco anos Ciências Religiosas era quatro Mais o estágio Ciências Religiosas Foca-se É vocacionado É isto que eu queria dizer mais Para formar agentes Professores da MRC Que se calhar foi o que durante muito tempo Ocupou os cursos de Ciências Religiosas Agentes de Pastoral Um leigo que queira ter uma formação teológica mais robusta É essa a vocação do curso de Ciências Religiosas É um curso de teologia O conteúdo é essencialmente teologia Não é outra coisa qualquer Como a componente humanística Filosófica também Porque é importante para se pensar e perceber teologia Mas não é um curso como aqueles que nós fazemos Para a ordenação de presbíteros É um curso mais de formação de agentes de pastoral E pode-se transitar de um curso para o outro? Sim, perfeitamente Por exemplo, começar em Ciências Religiosas E depois o gosto de aprofundar toda a teologia E fazer uma migração Chamar assim, se calhar não é correta a expressão Mas para o curso de teologia Isso é possível? É possível E que transformações temos no Ciências Religiosas atual? Ciências Religiosas? Tem uma alteração Que a meu ver é uma alteração de fundo E que tenho muita esperança nele É que é um curso que agora está selecionado totalmente a distância Não é um curso presencial Que obrigava a deslocar-se à faculdade E a estar lá durante um determinado horário É um curso em regime a distância O aluno tem que disponibilizar o mesmo tempo Não é um curso escafeinado Se me permite usar a expressão Tem que gastar o mesmo tempo Tem o mesmo grau de exigência Vamos dizer assim Tem Quer da parte do aluno Na disponibilidade de tempo Quer também naquilo que são os conteúdos lecionados Sim, os conteúdos são os mesmos Os conteúdos são os mesmos E mesmo também da parte do docente Para nós docentes é mais exigente Porque obrigam o acompanhamento constante E uma aprendizagem nova também para a maioria dos docentes Saber lidar com estas tecnologias Para a maioria, só para teres uma ideia Nós tivemos todos Mesmo algum ou outro de nós que não precisaria Mas todos fizemos um curso Que foi ministrado pela Universidade de Aberta Porque no decreto-lei que fala do ensino à distância Que regulamento da República Portuguesa A Universidade de Aberta apareceu como uma universidade parceira por excelência Nós fizemos com eles duas edições de 140 horas De formação para cada docente Portanto, todos os docentes que lecionam e ensinam à distância Também, deixe-me usar a expressão Também tiveram que ir para a escola Aprender a lecionar em regime de distância Que é muito diferente de lecionar presencialmente Aliás, nós fomos alunos presenciais Portanto, nós na prática repetíamos aquilo que vimos ser as boas práticas dos nossos professores Agora não ensinam à distância não Há uma lógica distinta Há uma forma diferente de apresentar os conteúdos De os expor, de os avaliar De dar feedback aos alunos De perceber as dificuldades E perceber como ajudar o aluno a resolver essa dificuldade Também temos que reconhecer outra coisa Hoje as bibliotecas estão disponíveis online Com um acesso, digamos assim, com credenciais Nós acedemos a muita informação Que há 15 anos atrás não era possível Sim, eu tive a oportunidade de, nestes últimos tempos Fazer uma formação específica Específica na teologia Com a tua orientação Diga-se de passagem E verifiquei isso O método de investigação Eu estava atrasadíssimo em relação ao que se faz hoje E percebi a riqueza que hoje é a oferta de conteúdos Para quem se atreve, no bom sentido A entrar numa formação académica Seja em teologia, seja em ciências religiosas E estas ciências religiosas estão particularmente a agradar-me por essa questão Os professores estão formados para esse acompanhamento, vamos dizer, online A dinâmica está bem estruturada E há um conjunto de recursos que a própria universidade ou faculdade disponibiliza também online Sim, é a faculdade, portanto é a universidade, é um recurso para toda a universidade Uma das coisas que faz uma boa universidade é a sua biblioteca E nós temos três bibliotecas com recursos da teologia É Braga, é do Porto e é em Lisboa Mas tudo isso, mais tudo o que se produz e que está disponível em suporte digital Que é pago, mas a universidade paga a assinatura para disponibilizar aos seus alunos Nós temos acesso a muitíssima informação O aluno não é prejudicado, antes pelo contrário, por não ter fontes Se calhar hoje o desafio é filtrar as fontes Se antes era encontrar uma fonte, hoje é, no meio destas 20, qual é a mais importante? Se calhar essa é uma competência que também temos que desenvolver hoje Nós vamos já explorar os conteúdos das ciências religiosas Mas percebermos antes, surgiu-me esta inquietação E se eu quiser só um saborear, eu posso me inscrever numa ou noutra disciplina Ou tenho que me inscrever no curso Para tentar perceber se gosto, se não gosto Eu estando numa situação de indecisão, o que é que a faculdade me oferece? Bom, a faculdade, para começar A faculdade é uma faculdade criada em 1968 pela Conferência Bispol Portuguesa Para servir o povo de Deus que está em Portugal Esta é a nossa missão Por isso nós temos que nos adequar àquilo que o povo de Deus precisa Não é nós oferecermos o que queremos É aquilo que o povo de Deus precisa Nesse sentido, se há uma pessoa que quer frequentar uma ou duas cadeiras apenas Ou unidades curriculares que não precisa agora, pode Não há problema nenhum Faz o processo para ingressar no ensino superior Em vez de se inscrever nas unidades curriculares todas Inscreve-se em duas ou três Ou seja, como tu disse, para fazer a experiência Para perceber se realmente me consigo adaptar Se vou gostar, se não vou Claro, sim, sim, para fazer um primeiro contacto Sendo que os alunos que vão frequentar os cursos a distância Também lhes oferecemos em setembro Umas duas semanas de formação Para eles adquirirem as competências necessárias para tirar a partir dos recursos E esse oferecemos é presente, isto é, todos os anos vai acontecer isso? Sim, sim, sim Não foi só no primeiro módulo? Não, um aluno que se inscreve pela primeira vez E todos os anos temos alunos novos A esses nós oferecemos esta possibilidade É esta necessidade Porque nós sabemos ir para uma sala de aula Sentarmos-nos na cadeira e ouvir o professor Como é que se manuseia na plataforma? Como é que se interage? Como é que é a comunicação? Como é que é a gestão do tempo? Isso é uma aprendizagem própria, não é? E o objetivo é que as ferramentas de ensino e aprendizagem Sejam facilitadoras e não uma dificuldade E tem de ser algum momento presencial? Eu posso estar em França, nos Estados Unidos, no Brasil, em Timor E posso inscrever-me neste curso? Ou vai haver algum momento em que eu tenho de estar presencial em Braga, em Lisboa ou no Porto? Não Pode Portanto, nós neste momento temos um aluno em Boston Temos uma aluna no Brasil Penso que ainda temos uma em Timor Porque, no entanto, já perdi a coisa Sim, mas então o curso, de facto, pode ser acompanhado De qualquer parte do mundo a distância A distância Para cada unidade curricular Nós damos a possibilidade Porque alguns alunos sentem-se mais confortáveis com isso Em termos de aulas síncronas Que é sempre à noite, hora de Portugal Que não é obrigatório estar Fica gravado e fica disponibilizado para o aluno ver na outra altura que queira Se estiver em direto, pode participar Aulas síncronas significa O professor está em direto com os alunos Sim, sim, sim Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Foi um zoom no qual todos nós nos formámos agora na questão da pandemia No tempo da pandemia Também temos seminários de integração Temos dois sábados Que são seminários Um decorre em Braga, a Norte Outro em Lisboa Por questões meramente organizativas Que os alunos são convidados a ir ao campus Se puderem Ótimo Se não puderem Não são prejudicados por isso Porque depois também fazemos o desdobrar dessa proposta Para os alunos que não podem deslocar-se Porque uma das coisas que nós já percebemos Eu próprio já fiz um mestrado em ensino à distância Foi ensino à distância, educação E aconteceu em regime de ensino à distância De tanta interação que temos com os nossos colegas Nós desejamos estar juntos Por isso, quando surge alguma oportunidade Para nos encontrarmos Nós procuramos essa oportunidade Portanto, o ensino à distância acontece Está aí Está a funcionar Tivemos, graças a Deus Uma boa aceitação por parte dos candidatos O primeiro ano está completo Essa é a minha questão Como é que decorreu este primeiro semestre Esta primeira experiência? Está a decorrer bem Com necessidade de ajustes da parte nossa Como qualquer projeto novo Tem que se dar uns pequenos ajustes Mas a procura foi muito interessante Basta para teres uma ideia Nós quando acreditamos Temos que pôr um número máximo de turmas Por turma De alunos por turma Nós pusemos 40 alunos Neste momento temos 40 alunos Portanto, não podia ser melhor Atingiu-se o objetivo Exatamente O que nunca acontece nos cursos presenciais Claro que estamos no primeiro semestre Do primeiro ano Alguns alunos irão ter alguma dificuldade Em continuar Como acontece em todos os cursos Mas, pelo que temos visto até agora Estão contentes Estão a aprender Estão a desenvolver as suas competências Que é isso que se espera Vamos aos conteúdos Que conteúdos são oferecidos Ou unidades curriculares Para ser mais claro Como já disseste Neste Ciências Religiosas Que difere de teologia Por exemplo Quais são os conteúdos específicos Que se manifestam E que abrangência tem Para quem quiser perceber Portanto, um curso de Ciências Religiosas Tem as seguintes áreas Áreas nucleares Tem cursos de Humanidades Que é as filosofias Portanto, os tratados de filosofia Ética, filosofia do conhecimento Não é ética, ora é que ciologia Filosofia do conhecimento História da filosofia Leitura de textos filosóficos Portanto, porque a filosofia é importante Para o estudo da teologia Para pensarmos bem Depois temos disciplinas Da área da Sagrada Escritura Disciplinas de Introdução à Escritura Que chama-se mesmo Introdução à Sagrada Escritura E depois temos disciplinas Que estudam grupos de livros Os cinco primeiros livros Os Hagiógrafos Antigo Testamento I Antigo Testamento II Depois os Evangelhos Depois as Cartas Apostólicas Não se dá a Escritura toda de uma vez só Mas por blocos Por blocos, digamos assim Tem também disciplinas De estudos de religião Disciplinas que estudam O fenómeno religioso Não apenas na perspectiva confissional Psicologia e pedagogia da religião Sociologia da religião Temos depois as grandes disciplinas nucleares Do curso da teologia Como nós dizíamos antes Os grandes tratados Cristologia, Eclesiologia, Mistério de Deus Depois temos a liturgia E os sacramentos E a teologia prática Ou teologia pastoral Se quisermos Isso é, no fundo, um aluno No final de frequentar estes cursos Consegue pensar um problema teológico Consegue ver a sua pertinência E tenho algumas competências Para pôr em prática Uma possível solução Esta é a grande oferta Da Faculdade de Teologia Para a maioria do povo de Deus Para a maioria dos leigos É este curso de Ciências Religiosas? Em termos graduados, é Mas também fazemos curso De extensão universitária Por exemplo, neste momento Está a ocorrer um De leitura e contacto Com o Evangelho de Mateus Peço desculpa de Mateus Como é o evangelista deste ano Um professor nosso Sagrada Escritura Está a oferecer É um curso de extensão universitária Qualquer pessoa se pode inscrever E está a ocorrer Então temos Para além das ofertas Universitárias ou académicas Curriculares Para um determinado grau Aqueles que conferem grau Que é necessário Uma habilitação mínima Temos E depois também temos Os cursos de extensão universitária Explica-nos o que são esses cursos Os cursos de extensão universitária São cursos de divulgação Do conhecimento Em que o participante Não tem que ter Uma escolaridade mínima É um curso de divulgação Em que o professor Prepara uma matéria Na qual ele é perito E, digamos assim Partilha Transmite-a Sabendo que tem Consigo Uma série de ouvintes Ou uma série de alunos Se quisermos usar a expressão Que nem todos Estão a fazer um curso superior Portanto é um curso Mais de divulgação É assim mesmo que se chama Curso de divulgação Do conhecimento Como é que eu tenho acesso Como é que eu posso saber Que cursos desse género Estão a acontecer Ou vão acontecer Qual é o meio de contacto É através da página Sim Nós temos a página da Faculdade Que é Ft.ucp.pt Ft.faculdade.teologia.ucp.unicatolica.portuguesa.pt Porque estamos em Portugal Este site Tem toda a informação É um site riquíssimo Em informação Para todos os Aqueles que foram Os internautas Que forem lá E depois Para nós Docentes e alunos Depois com login Também temos Um segundo nível No fundo A interação com a faculdade Faz-se toda A partir deste site Até os nossos alunos Em regime presencial Vêm as suas classificações Interagem com os serviços escolares Podem pegar as suas propinas Tudo através desta plataforma Nesta abrangência De oferta Da Faculdade de Teologia Havia um curso chamado Teológico ao Pastoral Que era às vezes até Nos nos arciprestados Em que ponto estamos Foi descontinuado É uma oferta Que pode ser recuperada Explica-nos um pouco também Porque alguns Se calhar Dos que nos acompanham Até participaram E podem aconselhar Alguns amigos Da paróquia É possível isso? Em que ponto estamos Deste curso teológico ao pastoral? O curso teológico ao pastoral Como tu o conheceste A decorrer na Faculdade de Teologia Em Braga Neste momento Está descontinuado Por uma razão simples Deixamos ter alunos É um curso que existe Desde o início Dos anos 80 Que formou Não centenas Mas milhares De pessoas Além de ter Decorrido sempre Aqui em Braga Na SET Decorreu também Às vezes Mais do que uma vez Que eu me recordo Nos acupostados De Guimarães Na altura era Guimarães Hoje Guimarães e Vizela Barcelos Vila Nova Famalicão Vila do Conde Pau de Varzim Portanto Com turmas Aliás Eu comecei O primeiro trabalho Que fiz na Faculdade de Teologia Foi precisamente A lecionar Nesses cursos E nós tínhamos As turmas Enormíssimas Apesar de ser um curso Digamos assim De divulgação Tínhamos Participantes E tínhamos Um nível de reflexão Muito interessante Muito interessante Entretanto O perfil da formação Hoje mudou Não é fácil Hoje Uma pessoa Se espiritualizar Todos os sábados de manhã Que era assim que acontecia Não é fácil Em alguns acupostados Fizemos terça E sexta à noite Terça e quinta à noite Verificou-se Que não é fácil Que não é fácil E por isso Os alunos Deixaram de procurar Nós aqui em Braga Levámos ao fim O último ciclo Já com poucos alunos Mas tínhamos que levar ao fim É um compromisso Que temos com cada aluno Também ensaiámos Algumas ofertas Nos diversos acupostados Não um teológico Apostoral Mas uma coisa mais leve Introdução à teologia Que é apenas uma noite Ou duas ou três horas Por semana Uma noite Porque costumava acontecer À noite Mas na outra ocasião Ainda temos a acontecer Isso em Vila do Conde Póvo de Brasil Já vai no quarto ano E é um programa de cinco Em que os três primeiros Foram essencialmente teóricos O quarto que está a acontecer E o quinto Que será no próximo ano letivo Será um misto entre Reflexão teórica E prática Nos diversos setores Da pastoral Neste momento Está focado Na pastoral litúrgica No segundo semestre Será pastoral Sócio-qualitativa E no próximo ano Já temos uma ideia Mas temos Finalizar com um arciprestado Que é que efetivamente Corresponde às suas necessidades E podemos recuperar Algum arciprestado Algum senhor Arcipreste Que nos acompanha Que tenha um grupo De pessoas Que precisam Desde que haja Um número mínimo De alunos Nós não temos problema Nenhum em retomar O teológico apastoral Presencial Online Nós nunca Nós nunca Nunca fizemos O teológico apastoral Online O online A meu ver É o futuro Do ensino superior Mas exige Alguma Alguma Capacidade De interação Com a máquina Com o computador E se calhar Alguns dos nossos Participantes Ficariam excluídos É isso Participantes clássicos Do teológico apastoral Se calhar não teria Ou posso estar Muito enganado Se calhar não teriam Muita facilidade Em interagir Com a máquina Mas pronto Mas sim Mas havendo A necessidade Nós como faculdade Que existimos Para estar ao serviço Do povo de Deus Dentro das nossas competências E daquilo que é específico De uma faculdade Teremos todo o gosto Em ponderar E só não respondemos Se for todo impossível Eu gostei aí Dessa referência Que fizeste há pouco também A faculdade de teologia Está disponível Para contribuir De uma forma local Vamos dizer assim Na formação Dos agentes de pastoral Sim E insististe Está ao serviço Do povo de Deus Se um arcipestado Se um grupo de paróquias Com um número mínimo De alunos Ou de ouvintes Quiser Pode interagir Com a faculdade Pedir ajuda Para criar aqui Uma formação específica Sim Que não seja Aquele rigor académico Sim Também temos essa possibilidade Sim Nós estamos aqui Para servir Só que temos que ver Que nós somos Uma faculdade E nós Este é um handicap É uma fragilidade Que nós temos Como faculdade Porque não é nós É todas as faculdades Nós temos um ritmo E um modo governo próprio Que às vezes Não se compadece Com um pedido Que é para executar Daqui a três semanas Ou um mês Não sei se o fiz entender Sim Não se trata de conferências Trata-se de uma estrutura Organizada De formação Seja ela De que nível for Sim Sim Mas repara Falaste agora em conferências Basta ver aqui Na nossa arquidiocese Muitas das conferências São feitas Por professores nossos Que se prepararam Que têm aquilo muito bem preparado E são muito competentes Naquilo que fazem Porque se preparam Para estar na faculdade Até nisto De forma indireta A faculdade é uma mais-valia Como é que o Luís Miguel Chega aqui À faculdade de Teologia A vice-diretor Fala-nos um pouco Do teu percurso E como é que foram acontecendo Estas nomeações Ou estas responsabilidades É simples Acho que é simples É assim Como tu sabes A igreja ordenou-me Em setembro de 99 Como presbítero Depois Na altura Fui nomeado Para três paróquias Em Barcelos Ao fim Do segundo ano A meio do segundo ano De lá estar O arcebispo de então Queria que eu Deixasse as paróquias Para estudar catequética E eu disse Não me parece Falámos Quer dizer Não me parece bem Deixar agora Porque antes de mim Tinha estado um outro colega Que por razões pastorais Foi chamado para outro sítio Só tinha estado lá um ano E depois eu estava dois Quer dizer o povo de Deus Começava a sentir-se lesado com isso Então o arcebispo disse-me Olha Mas eu preciso que faças catequética Portanto Escolhe uma solução perto E arranjo alguém Que te segure as celebrações Quando tu não estás E foi assim que fiz catequética Em Madrid Dois anos Assim entre cá e lá Enfim Daquelas coisas Daquelas loucuras Que se faz quando é novo E não se tem consequência Do que se está a entrar Depois disso Quando acabei de estudos Acabei por não ficar na paróquia Estava destinado a não ficar Vim para Braga E aí trabalhei Fui nomeado logo Capelão da Casa de Saúde do Bom Jesus O pessoal que conhece Casa de Saúde do Nogueiró Depois trabalhei como chanceler Na Cúria E coordenador da catequese Depois presidente da Comissão Para a Educação Cristal Fui andando por aqui Andando por aqui Que ainda continuas Na Casa de Saúde do Bom Jesus E também continuas a Capelão Continuo a Capelão E sou o vigário Para a Educação Cristal Sim A faculdade Eu tinha começado a colaborar No Teológico Apostoral Na altura O professor Pio Hoje Dom Pio Alves Portanto já foi nomeado bispo Portanto era necessário Comecei a colaborar A certa altura Nós tínhamos cá Um professor fantástico Que era o professor Silva Lima E que ficou Ter um problema de saúde grave Que o impediu de lecionar Portanto era necessário Alguém para aquele lugar Alguém que tivesse esta formação Era eu que estava ali Não foi por mais nada Era eu que estava ali E fui E pronto Foi um converter muito grande Daquilo que era a minha perspetiva As minhas Nessa altura já tinhas o doutoramento Ainda não Eu tinha começado o doutoramento E na altura comecei o doutoramento Na evangelização do mundo da depressão Era o que eu gostava de fazer Mas depois Ligado com a Capelania Sim Com a saúde mental Só que depois A curia Todos os trabalhos O doutoramento exige algum tempo Exige algum tempo Fui trabalhar como assistente Para a faculdade E então aí tive que fazer Tive que fazer o doutoramento Entretanto Porque eu na formação Já tinha percebido Que o e-learning Era a solução Ou era uma possível solução Eu tinha por minha Livre iniciativa Feito o mestrado em educação Na aberta Na mestrada aberta Na especialidade de ensino à distância Ou pedagogia do e-learning Ao ser necessário Fazer um doutoramento Não peguei no da evangelização Peguei no outro Que me parecia mais atual E no qual na altura Estivesse mais apaixonado E trabalhei precisamente O digital Na importância do digital Na formação contínua Dos agentes de pastoral Focando essencialmente Nos catequistas E aí fui buscar aquela Que tu lembras-te muito bem Daquelas minhas paixões Das tecnologias Do clique Do como é que era aquela coisa Do cultura de lipo E tudo mais Que tu como Chefe de redação da Senaco Visto aqueles textos A serem produzidos Foi uma paixão Que acabou por surgir Depois Os cargos Que a gente Quando vai para a universidade Pensa que vai ensinar Mas não Vamos para a universidade Investigar Ensinar E ter cargos de gestão Eu na faculdade Sempre tive cargos de gestão Nos primeiros anos Tenho que dizer isto Deram-me oportunidade Para estudar Eu dava uma aula Duas aulas por semestre E o resto do tempo Era para fazer o doutoramento Há que reconhecer Que me deram esse tempo Doutoramento feito É tempo agora De dares a tua parte O teu contributo Comecei a trabalhar Como diretor da biblioteca Depois foi professor secretário Depois diretor adjunto E depois mudou o regulamento Vice-diretor Já falámos aqui De todas estas novidades Aproximámos-nos do fim Deste episódio E desafios O que é que o diretor O vice-diretor Da Faculdade de Teologia E olhando para o nosso Âmbito aqui Da Diocese de Braga Que desafios Tens diante de ti Como mais urgentes Para começar A Faculdade de Teologia Está em Braga Mas servimos Nós seminaristas Temos oriundos De seis dioceses Muito bem Sete dioceses Uma de Moçambique Mas do território português Seis dioceses Em termos de professores de moral Formámos Das vinte dioceses Eu não posso pensar Só Braga Estamos aqui E é a partir daqui Que a gente pensa Eu penso que o grande desafio Que nós temos aí Como igreja E por consequência A Faculdade Tem que corresponder É sermos capazes De formar Lideranças intermédias No povo de Deus Nós colaboramos Muito na formação De presbíteros Colaboramos E somos a única entidade Em Portugal Com acreditação suficiente Para formar Professores da MRC Mas isto chamaremos São lideranças de topo Há muitas lideranças Intermédias Há muitos ministérios E não me refiro apenas Aos três ministérios instituídos Que precisam De uma capacitação E que nós temos De ter suficientemente Criativos E audazes Para conseguir Uma convergência Para capacitar O povo de Deus Em termos teológicos É imprescindível Muito bem Estamos então Mesmo no final Agradecer de novo A tua disponibilidade Para estar connosco Ficou aqui Um sabor novo Sobre o poder Estudar teologia Para quem nos acompanha Ou ciências religiosas Ou começar Pelas outras ofertas Que a Faculdade de Teologia Neste momento Também disponibiliza E por isso Uma vez mais Obrigado E obrigado também A todos vós Que nos acompanhais Até à próxima semana Se Deus quiser E aí E aí Legenda Adriana Zanotto